Voltou por fora o Lequinoplex, que o Lequinoplex tem vantagem, tirou meio corpo, cruza a faixa final. Primeiro o Lequinoplex, segundo posto pertencendo ao Lequinoplex, depois um burro, torta de frango, gosque. Vamos aguardar o placar, em último chuchu beleza. Vitória de Lequinoplex, uma direção muito boa do Carlos Lovato.